Mulheres empreendedoras e suas representatividades. Agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Genuinamente Rondonense, incorporando projetos próprios em áreas industriais, comerciais e residenciais na região oeste do Paraná. Acesse agora integrityimoveis.com.br Loja Silva que me veste está com muitas novidades. Peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Casa das Joias, uma loja completa de requinte e bom gosto em um ambiente moderno e aconchegante. Orivezaria, ótica, joias, semijóias, óculos de grau e solares, receituário de óculos, relógios, tudo ao seu dispor. Confira as nossas novidades. Center Calçados que calça os meus pés. Marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções. Atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36. Diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você. Atendimento com amor e carinho. Que o Gastro Bar, o único rodízio de comida japonesa de Marechal Cândido Rondon. Uma deliciosa esteira de sushi, às sextas e sábados à noite. Também com opções de alacarte e delivery. E de segunda a sábado, das 11 às 14 horas, delicioso almoço com comida brasileira. Buffet por quilo, livre e mensalistas. Venha viver essa experiência! Lorita Atelier, cortina sob medida, persiana sob medida, enxovais de bebê personalizados, confecção de enxovais, uma linha completa de cama, mesa e banho, difusores de ambientes, almofadas, toalhas de mesa, marcas renomadas como Altenburg e Budimeyer. Essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon. Lorita, como você escolheu! E Saúde Livre Vacinas, a maior rede de clínicas de vacinas do Brasil. Você sabia que a vacinação anual contra a gripe está chegando? A lista de espera já está aberta. Vacina contra a gripe, só na Saúde Livre. E atenção empresário, temos condições únicas para proteger os seus colaboradores. Faça sua reserva pelo WhatsApp 4599853-1212. Saúde Livre Vacinas, cuidando de você e de quem você ama. Olá, dando continuidade à nossa série de entrevistas do Mês da Mulher, estamos recebendo hoje a empresária Rose Sommer, que é presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios aqui de Marechal Cândido Rondon, para um bate-papo bem legal a respeito das mulheres empresárias, dos nossos desafios. Vamos, Rose. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Paz. Tudo bem com você também? Tudo certo. Comigo está tudo muito bem. E estou aqui para falar um pouco do empreendedorismo, das mulheres corajosas e vitoriosas que conseguem empreender. Com certeza. E que sempre são muitos desafios, né, Rose? Muitos desafios. Conte um pouquinho para a gente a respeito da sua história, né? Não é à toa que hoje você é presidente da CEMEG, aqui de Marechal, né? Sim, de Marechal. Conte um pouquinho para a gente a respeito da sua história de Rose Empreendedora. É, eu comecei a empreender muito cedo. Na verdade, comecei a trabalhar muito cedo, né? Na nossa época a gente trabalhava, começava muito cedo. Meu pai tinha um comércio de carnes e eu comecei a trabalhar lá com 12 anos. Depois, com 17 anos, já fui trabalhar num comércio em uma loja de calçados, onde eu comecei como caixa, acabei como gerente, né? Fui crediarista, aprendi a trabalhar com tudo dentro da loja. Aí depois eu fui chamada para trabalhar com ele, Marlon Berti, no escritório da Skol. Só que o meu sonho era trabalhar no Banco Itaú, né? Aí acabei fazendo um teste e acabei sendo chamada para trabalhar no Banco Itaú. Aí, nesse momento, eu casei e meu marido já era dono de uma hotelétrica, mas ele tinha sociedade. Aí a gente casou em 1984, trabalhei mais um tempo no Banco Itaú. Aí acabei engravidando da minha primeira filha, Larissa. Aí, por estar assim, a gente resolveu abrir a própria empresa. Aí a gente abriu a nossa empresa lá na rua Minas Gerais, fundos do antigo, do Almeyer Antigo. Começamos lá, eu e ele. Não é fácil. No começo, eu acho que para todos não é fácil. Mas a gente deu sequência. Daí eu saí do banco e fui trabalhar com ele. Fui auxiliar ele na hotelétrica. Como é um mundo bastante masculino, né? Quando você começa a trabalhar num mundo assim, você sofre bastante rejeição. Mas a gente acaba conquistando o seu espaço. E lá estamos até hoje, criamos nossos filhos. Sempre em busca de melhorar. Sempre gostei de participar de voluntariado, né? E sempre contando com o apoio. Quando você tem essa reta guarda de família, de esposo, filhos, você consegue seguir a tua vida, né? Com certeza. Hoje a minha filha está casada, mora em São Paulo. Casada com o Rafael Perales de Aguiar. O nome dela é Larissa. Ela é comissária da Gol, né? Me deu um netinho, que agora já fez um aninho, o Miguel. E daí depois eu tive o Júnior, Paulo Júnior, que hoje também está casado com a Tayara Schwingl, né? E a Tayara trabalha no Cicred. E o meu filho tem a academia Espaço 90, onde ele é personal. Que legal. Então, eles estão seguindo a vida deles. E eu e o Paulo seguimos com a nossa empresa, a Autoelétrica Paulo. E falando a respeito dessa rejeição que você sentiu inicialmente, antigamente era mais visível ainda, Rosi. Como que você fazia para lidar? Porque se hoje as mulheres falam, ai, a gente sofre às vezes, sei lá, discriminação, né? Isso realmente ainda acontece. Mas há alguns anos atrás isso era mais frequente ainda, era mais difícil. E como que você fazia para lidar com a situação? Meu marido sempre foi uma pessoa, ele não tinha esse preconceito, né? Ele que me convidou para trabalhar com ele. Então, a gente combinou assim. Ele cuida da parte da mão de obra e eu cuido da parte administrativa, né? Eu acho que você devagarinho vai conquistando o teu espaço, sabe? Você tem que trabalhar com afinco, participar e os problemas vêm, né? As situações vêm. Principalmente numa área de Autoelétrica, mecânica, que era um mundo mais masculino, né? Hoje eu vejo que todos têm mulheres trabalhando junto, né? Sim. Tem até mulheres donas de mecânicas, né? Que em Marechal eu não conheço, mas Toledo tem. E isso é muito importante para o crescimento das mulheres. Eu acho que cada uma tem que tentar conquistar o seu espaço. Você vai conquistando, sabe? Com certeza, trabalhando de maneira séria. De maneira séria, um bom atendimento, buscando conhecimento, né? Porque se você não buscar conhecimento, envolvimento em todas as causas... Eu sou nascida aqui em Marechal. Então, eu conheço bastante pessoas. Depois que eu me envolvi com o voluntariado, que nem é... Tudo é cargos voluntários, né? Você começa a aumentar o teu conhecimento em todas as áreas. No teu trabalho, no teu lado social, no teu âmbito familiar. Você começa a criar a tua rede de apoio, né? Com certeza. E a respeito da SENEG, Rose? Esse ano, então, você está à frente com o presidente. Sim. E há quanto tempo que você faz parte da Câmara da Mulher? Então, a Câmara da Mulher aqui em Marechal, ela foi fundada em 2008. Esse ano, nós comemoramos 15 anos, né? Eu fui convidada a participar da SEMEG em 2017. Entrei e... Eu já tinha um certo conhecimento, porque eu sempre participei do Conselho da Mulher Empresária, que é um órgão vinculado a CIMACAR. E a Câmara da Mulher Empresária e Gestora de Negócios é um órgão vinculado ao SESC, SENAC e a Fê Comércio. E eu entrei e já me enturmei, já fui convidada para a diretoria. Aí, eu fui passando todos os cargos e ano passado eu segui como vice-presidente. E esse ano, então, como é o ciclo, né? Eu assumi como presidente e estou muito feliz de representar esse time de mulheres poderosas, mulheres empresárias, mulheres fortes, né? São todas mulheres que buscam o seu espaço, tem suas empresas, são as líderes nas suas empresas. E esse é o nosso diferencial, né? Exatamente. Com certeza um grande desafio. Um grande desafio. Porque, é, você estar representando, estar no cargo de presidente e liderar mulheres fortes, com personalidades, com opiniões, mas a gente é um grupo muito forte, né? A gente hoje está em 49 filiadas e participamos dos cursos do SENAC que nos oferece. Temos um planejamento para o ano inteiro e só tem a agregar. Eu sempre falo, quando eu convido as mulheres para participar, algumas ficam meio assim, será que eu vou, será que não vou? Venham, gente. Recebeu o convite de uma filiada, venha, participa. Participa de uma reunião, você já vai ver como que funciona, né? Como que é o, como é que fala o ciclo, a gente tem já o planejamento para o ano inteiro, a gente participa de cursos gratuitos pelo SENAC, a gente tem grandes parcerias com o SESC, temos grandes parcerias com o Sindicomar, que é o sindicato patronal, né, nosso, e a Fê Comércio, que é a nossa mãe, né, que é o nosso berço, onde tudo começa. O que é muito interessante, Rose, que eu vejo, é a união, né, das mulheres. A união. Nos tempos de hoje, muito se fala, assim, de competição, né? É. Ah, uma quer, sei lá, muitas vezes ser mais do que a outra e tal, e vai totalmente contra até os princípios bíblicos que a gente fala tanto aqui no nosso programa. E na Câmara, é o contrário. É o contrário. O que vocês prezam é a união. A união. Porque, na verdade, eu sempre falo, a gente não é rival, a gente é companheira. E como você age com as companheiras? Uma quer ver o bem da outra. Você tem que incentivar a mulher a se tornar melhor, né? Porque defeitos, todas temos. E nós estamos num mundo pra evoluir. Exato. Cada dia de uma forma melhor. E a Câmara da Mulher, ela favorece muito isso. Porque você participa de uma gama grande de eventos, né? Exatamente. E aos poucos, sempre mais, você vai se aprofundando nos assuntos, vai aprendendo mais. E também você vai evoluindo. E eu creio que cada conquista da sua colega é legal pra você também, né? É legal. É maravilhoso. Eu vejo que essa é uma das essências da Câmara, né? A CEMEG. Quais são, assim, as atividades que vocês desenvolvem aqui em Marechal também pra sociedade? Vocês fazem parte de vários eventos? Vários eventos. A gente dá, a Câmara da Mulher, ela é apoiadora dos eventos do SESC e do SENAC. O SESC, a gente apoia os eventos, como é que eu vou te dizer? Esportivos. A gente, é sempre um braço deles. O SENAC nos presenteia todo ano com cursos gratuitos. Vem uma grade de cursos no começo do ano, né? Para a presidente, no caso, veio para mim esse ano. Aí, junto com a sua diretoria e com o grupo, a gente escolhe os cursos que a gente vai fazer. Legal. É, daí a gente vai se programando durante todo o ano. E nós temos uma vez por ano, esse ano vai ser no dia 31 de março, Nós escolhemos uma empresária destaque, né? A empresária que ela é envolvida também em voluntariado, em social. Ela conta a sua história de como ela, tudo que ela passou pra conseguir estar onde ela está hoje, né? E lá será entregue o prêmio. É um evento maior das Câmaras das Mulheres. Nós somos 22 câmaras em todo o Paraná. Que legal. E lá vão se reunir, então, 22 mulheres homenageadas, que já são escolhidas. E todas as suas filiadas, que já era em torno de mil mulheres. É um evento único. Temos palestra na sexta-feira à tarde. No sábado à noite nós temos as homenagens, que são feitas através de um jantar também. São entregues estatuetas para as escolhidas. E durante o ano a gente faz várias atividades, né? Que é muito legal, que só tem a ganhar. Só tem a ganhar, agregar. Participamos de cursos, promovemos uma ação social por ano, porque o foco da mulher empresária da Câmara não é ação social. A gente sempre fala que para isso existem os clubes de serviços, né? O foco da Câmara da Mulher é o empoderamento da mulher. Tanto no âmbito da sua empresa, até familiar também, né? Conseguir envolver os filhos do Sesc no Senac. São várias portas que se abrem, né? Com certeza. O nosso foco enquanto Câmara da Mulher é esse. Muito legal. Rose, para finalizar, essa é a última entrevista da nossa série, né? Do mês das mulheres. Deixe uma mensagem para todas as mulheres que estão nos assistindo, né? Sobre essa questão do empoderamento. Sim. Que é, assim, a questão de você realmente se valorizar, ver quem você é. Eu levo comigo assim, que quando eu era pequena, o que eu achava que era coragem? Ter coragem. Eu achava que ter coragem era uma coisa que me levaria a acontecer alguma coisa ruim, né? Ai, se eu tiver coragem de fazer tal coisa... Não. Hoje eu vejo que ter coragem é você agir, é você ser como você é. Você assumir a pessoa que você é. Não importa a tua formação, não importa a tua profissão. Eu vejo as meninas hoje, elas já são mais donas de si. E eu acho que isso é um grande avanço para as mulheres. Eu vejo que todas as mulheres têm que assumir a maneira como elas são. Porque nós somos mulheres e nós somos incríveis, né? Toda humanidade depende de uma mulher. Sem a mulher não existe a humanidade, né? Com certeza. Então eu digo para vocês, mulheres. Vamos nos espelhar umas nas outras. Vamos usar de mais empatia. Vamos usar de mais sororidade para você entender, se colocar no lugar da mulher e procurar sempre ajudar. Nem que é com uma palavra amiga, um convite para participar de algum evento, para participar da Câmara da Mulher, né? Porque é para isso que estamos aqui. Viver o dia de hoje. Com certeza. Ai, que mensagem linda. Rose, muito obrigada pela sua participação. Eu desejo muita alegria na CEMEG, né? Que Deus te abençoe também nessa caminhada à frente da CEMEG. E estamos sempre de portas abertas aqui no Programa Paz. Muito obrigada pelo convite de participar. E tenho certeza que sempre será um programa de sucesso. Amém. O nome já diz, né? Programa Paz. É, amém. Obrigada, Rose. Tudo de bom para vocês. Obrigada. E a você, mulher, que nos assistiu. Um feliz mês da mulher. Estamos finalizando, mas lembrando que o nosso dia e mês são durante todo o ano. É todos os dias. O dia da mulher é todos os dias. Com certeza. E ainda bem que tem uma data para a gente lembrar e se valorizar. Sim, para lembrar a mais. E a você que nos assistiu, muito obrigada. Que Deus te abençoe. E até o próximo programa. Amém. Amém. Amém.